Pois, sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nenha senha, tem o carro, nem o sábado, nem o espanha Nessa tamanha, nessa tamanha, esse papo seu já tá de manha Ah, quero que você ganhe, que você ganhe Sou o seu viseiro, gritando, mano, esse valeu pra qualquer coisa Se você tá lá de terra, você já tá lá de barra, que é Mexe em qualquer coisa dentro, doida, já qualquer coisa doida dentro, mexe Não se adeste não, bairro de dois, deixe de mãe, deixe de mãe Pois, sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, nem a sanha Nenha senha, tem o carro, nem o sábado, nem o espanha Nessa tamanha, nessa tamanha, esse papo seu já tá de manha Quero que você ganhe, que você ganhe, sou o seu viseiro, gritando, mano, esse papo seu já tá de manha Quero que você ganhe, que você ganhe, sou o seu viseiro, gritando, mano, esse papo seu já tá de manha Tcią na casa, que eu não estou estando em estania, como sabe Eu esta hora que tenho problema, hoje tenho o que eu tenho que fazer essa área Como eu tenho que fazer essa coisa de vida, quando euimo existem mezerno de uma espécie de amanha Hoje eu vou lhe gastar tudo o eu vou gastar tudo o eu gastar tudo Na vez você tiver um embarazo, mas eu tenho que embarcar, ou você é um embarcão, ou você se abriu de uma espécie Essa coisa se abriu de uma espécie de amor, eu tenho que tomar, eu tenho que tomar, eu tenho que tomar Mãe, Deus do Manho Mãe, Deus do Manho